É difícil explicar índica apenas com palavras, tornando-se talvez um dos títulos mais complexos e curiosos de 2024. Quando eu acompanhei o trailer de revelação do game pela primeira vez, eu imaginei algo completamente diferente e fora da curva, tratando-se assim de um jogo de terror psicológico. Felizmente, eu tive a chance de jogá-lo em acesso antecipado, que acabou me proporcionando uma perspectiva totalmente diferente de tudo aquilo que eu já pensava. E um dos aspectos mais marcantes que acabam destacando o game é a implementação de uma narrativa ao estilo cinematográfico, fortemente inspirados em roteiristas como Ari Aster, de Midsommar, e Yorgos Lanthimos, de Pobres Criaturas. Além, é claro, de referências visuais ao cinema clássico. E se você é apaixonado pelo cinema, com certeza será capaz de ressaltar toda a beleza da obra. Prepare-se para explorar Índica, um dos jogos mais intrigantes de 2024. E é claro, se você puder se inscrever no canal, deixar aquele like vai estar ajudando demais no nosso trabalho, e também agradecer à equipe da Odd Matter por ter oferecido uma cópia do game em acesso antecipado para o PC. Mas sem enrolação, vamos para o que interessa. Ambientado na Rússia do século XIX, Índica coloca os jogadores na pele de uma jovem que abandonou a sua vida pessoal desde cedo para poder focar nos ensinamentos de Deus, atuando como uma freira em um convento. Com o passar do tempo, a garota acabou tentando se moldar à vida pacata do mosteiro, onde acabou criando desavenças para os habitantes do local. Insatisfeita com essa indiferença e o desprezo das freiras, a jovem tenta se conectar de alguma forma, ajudando nas tarefas do mosteiro e buscando estabelecer um vínculo ainda mais forte. E apesar dessa tentativa frustrada de cultivar uma possível amizade, Índica é capaz de ouvir a própria voz do diabo orientando-a em decisões complexas, o que a distingue das de mais jovens e acaba por afastar as pessoas ao seu redor. Ao explorar esse lado sombrio da garota, os jogadores recebem a missão de entregar uma carta misteriosa fora do mosteiro. E para tornar essa experiência ainda mais complexa e desafiadora, diversos conflitos estão ocorrendo e resultando em um período marcado pela guerra. Ao partir em direção ao seu objetivo, Índica escuta o choro de uma mulher em desespero e resolve explorar por conta própria. No entanto, um soldado surge, assustando e ameaçando essa jovem. Sem saída e com poucas alternativas de fuga, um homem misterioso surge e protege a freira, possibilitando a fuga de ambos do local. E apesar dele estar debilitado e com o braço machucado, o homem auxilia Índica, estabelecendo um vínculo de companheirismo e confiança com revelações importantes sobre o passado. Nesse cenário que eu acabei de comentar com vocês, os jogadores serão imersos em um mundo de auto-descoberta e compreensão dos mistérios que acabam envolvendo a vida tumultuada da freira e do seu aliado. Com ele, é possível desenvendar as intenções do diabo e compreender como a jovem chegou ao convento, deixando para trás toda a vida de uma simples adolescente. E o que torna tudo ainda mais impactante é que alguns cenários presentes no game remetem aos clássicos da época. Além, é claro, de inspirações nos filmes de romance de Dottos Yevski e Bulakov. Toda essa conexão entre a garota e o jovem misterioso impactam em um relacionamento conturbado e proibido pela igreja, que é capaz de causar certas dúvidas sobre a sua índole. E durante a nossa gameplay, nós somos encarregados de realizar pequenos puzzles para progredir, causando um efeito de mundo paralelo onde conectamos áreas que estão destruídas. Para avançar nessas áreas, nós teremos que interagir com os efeitos do diabo e através de orações para conectar pontes, juntar paredes e muito mais. É importante ressaltar aqui que esses efeitos podem impactar no nível de experiência, drenando um pouquinho dos pontos que podem ser obtidos ao encontrar pontos de interação e colecionáveis que oferecem trechos da Bíblia para a leitura. Os pontos de experiência também são utilizados para aumentar o nível e poderão impactar futuramente através da narrativa. Então, esteja ciente das suas escolhas e procure explorar essa área para poder obter ainda mais experiência. O jogo também utiliza elementos de pixel art para criar minigames e conta um pouco mais sobre a infância e a adolescência da garota, desde os seus relacionamentos até a chegada e vínculo na igreja. Em suma, galera, o jogo oferece uma narrativa intrigante e coloca os jogadores em um constante dilema sobre a vida da jovem, abrindo espaço para diversas interpretações. Considerando que Índica é um título exclusivo para os consoles de nova geração, é possível que esse não se destaque quando o assunto são belíssimos gráficos. Embora sejam competentes para um jogo indie, os jogadores poderão notar áreas vazias cobertas pela neve, além, é claro, de poucos detalhes que são preenchidos com portões fechados ou paredes invisíveis. Outro ponto que pode acabar decepcionando são as expressões faciais, causando um certo incômodo durante as cutscenes, que acabam destacando as silhuetas e feições de cada personagem. É claro, galera, que esse é um ponto que pode acabar passando batido pelos jogadores, tendo em vista toda a qualidade narrativa e referências visuais do cinema clássico. A utilização de uma paleta de cores com tons mais escuros também acaba oferecendo um impacto ainda maior durante a gameplay, o que acaba tornando a experiência ainda mais obscura e expressando um pouco sobre os conflitos internos de Indica. E mesmo com a ausência de uma trilha sonora constante, Indica dá um show quando o assunto são efeitos sonoros. Em diversos momentos durante a nossa gameplay, somos impactados com efeitos de vozes sussurrando e pedindo ajuda. Pequenos efeitos também quando nos aproximamos de cabanas e até mesmo com a voz do diabo. Além disso, eu tive a oportunidade de utilizar um headset onde todos esses efeitos se tornaram ainda mais impactantes e horripilantes, se é assim que eu posso dizer. Como mencionado anteriormente, a trilha sonora é utilizada em pequenos trechos, o que torna adequada para determinadas situações. Esse sim é um ponto que surpreende e não torna a gameplay monótona como outros jogos do gênero. E a gente vai precisar também destacar os problemas presentes em Indica. Embora eu tenha me divertido com a experiência geral do game, os seus problemas de desempenho podem acabar impactando durante toda a gameplay. Em diversos momentos, por exemplo, eu sofri com quedas de frame que se tornaram cada vez mais constantes em áreas abertas ou com muitas partículas na tela. É importante ressaltar aqui que eu tive acesso à versão final do game para PC e que isso pode mudar com uma futura atualização depois do seu lançamento. E até o momento eu não tive acesso às versões de Playstation 5 e Xbox Series X, o que acabou se tornando inviável um comparativo com essas versões dos consoles de nova geração. Aqui, galera, eu vou falar também sobre cada PC que eu usei para poder jogar o jogo, tá? E também vou deixar uma informação básica sobre o Steam Deck. Mas, enfim, eu consegui rodar o jogo numa RTX 4090, um processador Ryzen 9 5900X e 128 GB de RAM. Já depois eu testei um outro PC um pouco mais simples. Ele tem uma RTX 3060, um processador Intel Core i7 de 11800H e 16 GB de RAM. E, galera, a versão de Steam Deck eu tentei rodar, mas ele não rodou, tá? Ela vai ficar disponível durante o lançamento oficial. Então, infelizmente, eu não consegui testar. Mas, em ambos os PCs eu consegui rodar o jogo muito bem, mesmo com os problemas de desempenho que eu tinha mencionado aí. Beleza? Chegou o momento que vocês sempre perguntam, vale ou não a pena comprar o jogo? E, galera, a Índica trata-se de uma experiência psicológica repleta de reviravoltas e uma trama que causa uma certa confusão mental na nossa protagonista. Com um apelo emocional muito forte, o jogo aborda uma temática impactante e desperta o interesse do jogador para poder entender o que realmente está acontecendo com a garota. Além, é claro, de instigar o jogador para descobrir a mensagem da carta. E mesmo com problemas de desempenho em diversos trechos da gameplay, Índica é, sim, uma boa experiência para um final de semana. Mas, a falta de conteúdo secundário pode acabar influenciando no ato da conta. Já os jogadores que são apaixonados pelo cinema clássico, é possível notar diversas abordagens de roteiristas em pequenas referências ou easter eggs espalhados pelo mapa, tornando-se um fator essencial para a sua conta. Vale ressaltar que o jogo vai ser lançado para o PC no dia 2 de maio de 2024 e as versões de consoles serão lançadas apenas no dia 8 de maio de 2024. Para os jogadores que estão em dúvida sobre a experiência final, eu recomendo aguardar uma futura promoção para poder garantir o game e comprar com certeza, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa review. O que acharam? Deixe a opinião de vocês nos comentários se vocês vão ou não pegar o jogo. E, é claro, mais uma vez agradecer pela equipe por ter oferecido uma cópia do game em acesso antecipado para que a gente pudesse trazer essa análise. Eu sou o GSP3, vou ficando por aqui. Tamo junto, valeu e até a próxima. Fui.